E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, deixem nos comentários, top 5 ou top 10 MCs. Todo dia, vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada. Então, é o seguinte, vai se inscrevendo, deixando o like, ativem o sininho, deixem nos comentários o que achou. Então, bora lá reagir? Bora, 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 bora. Mano, por isso que nós te matamos aqui sem caô, você colocou o nome de Black Panther na emoção, nem sabe onde começou. Parece seu argumento, foi um lixo, como eu não sei, começou em Wakanda. Se eu pique esse drama, meu amigo, você calma que agora desanda. Você falou de uma mulher preta, garçando uma vitrine, uma mulher preta com uma criança no braço. Isso daria um filme. Isso daria um filme sem massagem, infelizmente seu filme é de comédia e o seu é um curta-metragem. Tá entendendo, parceiro, como que nós faz? Eu não tô em pranto, não fui akonda, foi 1900 e tantos, uma luta foi contra os brancos. Não, mas agora eu já faço minha rima sempre que estratégia. Você veio falando sobre o meu filme, o meu filme é de comédia. O meu filme é de um tempo de atlássico, criando beijão com o rosto de maloqueiro. Chora agora e que depois! Fica sendo um MC, você pode chorar agora e que depois as suas máscaras que vai cair. Você veio falar nada de filme, mas não agora você é um cuzão. Sabe qual que é o seu filme? Sua vaga e periga e minhas rima em ação. Não, não! A gente vai proibir que eu sou seu limite, né tudo? Eu sou seu assassinato. Tem a ver minha máscara com isso? Não é mais bateria, virou teatro. Mas agora eu já faço meu verso, eu já faço rima. Se vira um teatro, abre a porra da cortina. Não vai pro reto pra mim, se é sua parte faria. Se perceberam que é muita indulação e muita gritaria. Isso virou até um filme aonde os comédia sempre trazem os seus ideais. E em prol do hype pra crescer, isso aqui virou um jovem mortais. Fala mais calma, continuando sempre a usar no meu comento. Tô usando toda a gritaria, falando o que eu tenho por dentro. O Black tá bem ali, eu tô gritando, eu tô por amor. E o grito do silêncio é um mais ensurdecedor. Olhem longe, olhem longe. Eu vou causar seu fim, sua rima é ruim. Olha o jeito que eu canto, pode virar a cadeira pra mim. Barras e barras e barras, você pensa que o meu pistalha é um madit. Monstra é um pequeno apendiz, tudo que você faz hoje passa eu já fiz. O que o seu pai é um fish, inclusive o madit. A batalha é um madit. Onde eu comecei, vi minha vida por um piso Mas hoje eu tô aqui na noite, é por isso que nós vete A minha rima reinveste, cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite, no oeste ou na leste Nigo, cê não mate, eu morro, agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo por um jovem girassol, você ainda é um pequeno broto, porra Você tá me entendendo? É desse jeito Eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei, foi igual replay Eu e o barro, passei no chato 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 Acabo com essa barra, lembro o que você falou, barra de barra de barra Eu sou um pequeno troto, mas vou causar seu tio Pois são os pequenos trotos que formam um grande jaque Eu e o barro, passei no chato Eu e o barro, passei no chato Eu e o barro, passei no chato Sabe quanto é o problema? Eu animo esse povo Vamos até o doi penário em Guarulhos Agora Guarulhos vai ter um reino novo Pode até falar que ele era um fiat Mas a gente é irmão Pega tricote, todo o atapa Que verso diplomisação De rima, você nunca manja É o Kenan e o Kel Juntos refrigerante de laranja Ué, sabe porque você não conhece? Me apresenta, meu nome é Levinsky Eu olho para toda a plateia Não é pra você, é pra todos os ouvintes Tão pra entender a diferença Por isso que agora, essa é a esperança Eu não tenho ego, na verdade tenho autoconfiança Ego é o que eu posso ter A diferença, mano, entre nós É que eu bato as minhas caras Sempre vou elevar a minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem, mamãe, vamo a fé Apontar o tempo, eu sou a pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antirreflexo, mano Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção Também perdi uma rima Você não entendeu é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero pra mim o ano inteiro Então me fala Eu queria um novo, você quis o mesmo Por isso que não arruma nada Eu boto a plateia e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado que eu mando na humildade Você sabia que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama de rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles tão aí percebendo Que você só grita, só grita De que nada se arruma Mil e uma personalidades A conhecidência que não ganha de nenhuma Sabe que agora não manda Pode ter certeza da diferença de nível Eu li você é inabalável Mas pode ter certeza da invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quando eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Ó, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Grita pra mim Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho Vai ver se bota launched Oi Primeira jornada Vai penalizando Vai penalizando Já avisei que o balão se Moço e o dedinho vai pra A diferença é oدinho do trabalho Realmente eu sou mulher, não sou mulher, mas sou puceca pra caralho! Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado, é sério mesmo, você tá vindo, eu vim do bolso e te fudeu, acho que ele tava furado! Pega! 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 Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um jé, tava no bolso, depois cê saiu, pra separar na sola do meu pé, por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fã, vocês gritaram pra isso, rimar clichê, geração só de suporte! MC de suporte, só que eu sou sagaz, eu sou MC de suporte, pra mim você é um bode, MC de suporte, ninguém te suporta mais! É rimar de gente, cê quer? O verso com o para, tô debaixo do seu pé, meu proche vai na sua cara! O verso com o para, tô debaixo do seu pé, meu proche vai na sua cara, minha mão vai na sua cara, sua cara entra pra dentro, por isso... 1, 2, 1, mais que 3, 2, 1, rima! Sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não dá show, você tem que aprender que a rima é informação, ela não é apenas flow! Não é apenas flow, só que hoje cê sai mudo, não é apenas flow, mas calma que eu demonstro o conteúdo! Hã, 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 verso clichê que cê esquece, hoje no verso consome, vai por minha cara pra dentro, o maior campeão, então me chame de Johnny! Me chame de Johnny, a Maria vai ter um paladar infantil, por isso mesmo que agora eu explico, que o rimu é por todo o Brasil! Você é o Johnny, então na rima não avança, fica com a cara pra dentro apanhando pra uma criança! Oh, 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 oh! Que que, que que, então você calma que esse que é o procedimento, cê sabe que cê não demonstrou talento, ela até falou do bagulho de criança e de colocar minha cara pra dentro! Você é chegada do Samuel, relaxa, só que você é escroto, é chegada do Samuel, vivem pra batalha com o delineado torto! Nossa, vou repetir rapidinho que eu que faço o delineado do Samuel! Vai deixando o like e se inscrevendo no canal, rapaziada! Todo dia eu vi de novo aqui no canal, com o nosso lugar dele, vai se inscrevendo, deixando o like, deixa o nosso sininho, só bora, hein? Bora! A gente sabe que descobre, nada com nada, com nada, com nada, você pegou minha dó e fez de sobra! Sua carreira é assim, pegar o que eu faço, fazer de exemplo e algo foda! Hakuna, 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 Matata, por isso eu não sou cobra! Sabe que o Barreto chega aqui e te mata, parceiro não sou uma cobra! A diferença entre eu e você, é que eu fiz a sua cobertura! Você é um menino tolo, cê fala um bulo, que eu faço a cobertura! Pode fazer a cobertura, pega o bolo e cobertura, eu vou ser o guri e o dopre, comendo um miojo na minha cobertura! Você é bonita, sabe por que cê não tá entendendo? Sem o papo de Hakuna, Matata, não tem gavali porque ainda tô valendo! O Barreto te mata, é com a rima e não com o rifle Claro que eu falo Hakuna, Matata Já valia, eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada, o Barreto faz a rima e o Baweb reage Eu não tô na sua cobertura, mas se quiser te convido pra beber na minha laje! Essa era minha cobertura, eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura, um Hakuna, Matata, vistoso mas gostoso É, mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo osso! E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara, eu apresento o Samara do fundo do poço Cê tá ligado que cê guarda mágoa Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Cê tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que ocordei o assunto? Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pera somente VAMOS! 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 3,2,1,3,1,4,ë! Na verdade ele até falou O casal de tic tic Que te bater... Vai ser um corte Falei de Homem-Aranha Falei de te dar pra na parede Onde você tá fodida, eu vou te matar Na voz do Duende Verde Hoje você vai trombar para a mina ali lá do sul Por isso mesmo que você é um idiota É para o Duende Verde não matar o boto na bota Não botar na bota, mas sabe parça que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima hoje, você não bota Rima onde é que você... Ok, 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 ok Rima de três, dois, um Mas aqui não é, tá um tricube, muito menos YouTube É por isso que agora eu mato na improvisação Aqui você se ilude porque tá na sua lada Bota hoje, violino para na toma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu vou continuar Não sei se é pra cortar ou não sei o que é pra fazer Eu sei que o lindo depois dessa batalha ele vai calar Só que você sabe bem que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse é amargo É que eu lembrei do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego... Por isso mano, hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk, então é MC Daniel Não é MC Daniel, na verdade tá pangando Eu também saí de casa quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da Norte e eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha, traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha, infelizmente não orgulhou ela Aê, tô chegando Sabe que essa é casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua e ela é da Norte Mas eu provo que aqui na batalha você tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos faz metade do que eu fiz Bate bala família Magrão, eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uva passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Você ainda dispara Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uva passa Pra mim é igual no Natal no arroz Não tem graça E aê? Faz um favor meu parceiro Você não caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano no arroz não tem graça Mas explica porque que todo ano ela tá na sua casa Essa rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o Natal na ceia Mas meu parceiro quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo paradigma É o tá chefão Fique patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo tá ligado mano Que eu não tenho dó Eu derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha vó Ré Uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dou pra minha subinha Que não é a sobra Dou pra minha mina Dou pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Você sabe que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque você presta atenção Que agora você parou no caixão Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tio Lala Da terra da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Só que na verdade mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tio Lala Falei que era decorada É a rainha do Tio Lala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro reino A próxima geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! A nova geração Seram meu mano Você só conta a vantagem Pra você ser um bom dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que vir Tirar meu trono Só que na verdade mano Você tá ligado Que agora sabe eu tô como Só que na verdade mano Na batalha Eu não ganho até tirar seu trono Você é a rainha do Tio Lala Só que na verdade Eu sou o Nicola de Tio Lala Vou caspar a rainha do Tio Lala Eu prefiro a rainha do Detroit Dia, primeiro Mãe do Tio Lala Começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo a comprar as mina É isso Eu sou a Levi's que é a 주ísque E assim, meu, é o clube da sua externa, que nós treinamos uma só. Vem, 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 vem. Só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente é que você não veja. Porque só que na verdade o Nicolás bate pequeno ninja. Só que na verdade, mano, a sua rimar aqui é ridícula. Juntar-lhe disse que é a Maria, que nunca uniu. É o Nicolás! E mais em 3, 2, 1, e mais! Sabe que no final de tudo nessa intriga você pode dar essa coisa aqui, você pode tomar barriga, porque... Quando o Otáque você não aguenta a briga, ele é o Nicolás, aqui nesse papel. Vou te brincar por três, porque eu não dou um chamo, é... Vem, 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 vem. E mais em 3, 2, 1, e mais! Ela tá falando muito, só que você tá ligado que nessa base é agora antes de um menino. Ela tá sentando um chão com eu, só pra ganhar a batalha sentando o teu filho. Vô, 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 vô. Só que na verdade, mano, você tá ligado que agora qual eu só fui? Ajuda a você, a Maria e o Samuel E Bate de Ficazim Ao mais de 2,5 chega Mas eu juro, é Pai, eu saio do prejuiz'o Pois, eu sou o MC que te alimenta Ou, melhor o MC que te sustenta Cante, quando choco a cabeça a pora de conta O cash não paga 440 E rimas Esse aím game esfowns Hey wam Marat, mentors É a minha família Tá só uma rima Que você já sente Sei que meu verso aqui pode ser pressente, man Do que importam os corvos, se o cante é o send-man Você tá ligado, mano, que é previsível Olha como o ritmo é incrível Quem brinca de esconde-esconde, é só seu nível Tá tudo bem, pode ver, mano, que eu faço rima É com amor, pelo amor Você não me lembra um bandido, você me lembra o Tyler, criador É por isso que sua aparência mostra para mim É por isso que eu olho pra todo mundo Eu enxergo, meu mano, que não é o fim Você tá ligado, que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês, que não é o fim Eu também observei vários corpos Eles estavam gritando pra mim É isso mesmo, falou que eu sou seu fã na entubidação Antes da batalha, você também era meu fã A diferença que tu aqui me chamou de vacilão Você não é vacilão, só que agora, mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também A linha de tiro corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar a semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida, você não vai sair daqui E agora pode ser lutar forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso vai sem queda de São Paulo Tô sem cara Eu transformei na Zona Morte Entenda isso, eu fui a vida Por isso agora, meu mano, eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O super potente é o primeiro a descer Eu não sou bem potente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que você toma bala Não adianta você vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o East Enderman Quando você olhar pra trás, eu vou estar no seu pesadelo Eu não tenho medo de ir com o coração Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo Você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí, guardão, você tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não, não, não Não, não, não Você vai pra fila do SUS Você vai mandar a rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me encorso Você falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade, mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração E o que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Por isso eu sou o que é assombração Sabe pra mim, mano Fala Santa Cruz Na verdade, mano Você perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que você fala Você tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara, Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela pantene Esse beat gruda me lembra Mel Já deu pra perceber que você tá de chapéu Já tá tranquilo Você sabe que isso é normal Hoje aniquila chapéuzinho e nem sou lobo mau Eu quis um lobo passar mal Aqui, mano, eu te dou um rodo Sabe que contra você eu não me voto, hein? Quem espera ou que não se arrependa? Quando o cante tá no mic é a hora que arrebenta Quem nasceu exa não vai morrer penta Você é monstrão, então vai, vem, feita Quero ver Demorou Três Dois Aê, malandro, espero que cê me entenda Vivemos de um país que é de baixa renda Nessa catástrofe nem precisa por legenda Que o lobo mau da história ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque com nós tudo é simpatifaria Eu sei como funciona o método de hierarquia E eu não vim pra gradar boy nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Dá outra perspectiva para novos moleque Até porque você falou de penta e até de peitar Mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar Até porque parceiro você tá perdido, tá fudido O tempo passou e seus ossos ficaram contundidos Eu vou sair correndo da merda da sua decorada Vem! Bate a boca! Ele não rimou, só trabou, falou tá dentro agorada Mas eu faço tudo de provido e joga rima na sua cara O Pedro Tri que rima em brasa Ei, Xamuel, busco seu filho, leve ele pra casa Eu tô te respeitando, Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo, chama o Xamuel, que ele vem te bater Xamuel, cló e eu vi, bem melhor do que você Então pode, país curto Agora ele quer me falar do nome dos outros Eu prefiro o cló, que eu vou te dizer O prego é preto quebrada, não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não, tá vendo que você tá perdendo E é bonito que salva-pia Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros, depois eu que sou o cruzão Primeiro você é um esforço e não exerce confusão Falou até do meu erro, pro meu erro hoje eu peço o peitão Pior que atirar no irmão é atirar sua pedra e ficou defamado Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão, nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Xamuel do improvisado Eu só respeito o preto, ele fala que é o sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que é o Xamuel, e é por isso que você é um chacota Xamuel com o xílio na cabeça, o autor na sua derrota BATBOWER, BATALHA DA NORTE Tá ligado? Apaga a luz, eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha, eu tenho a escuridão Através da minha linha É o coração que queima na terra da garoa Apaga a luz, eu sou a escuridão em pessoa É essa parada, fome e vontade Do seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima, eu trouxe a décima Boa noite, Ana, roda Pra você é péssima Essa é a parada Só que hoje eu mato, hoje eu faço perante na improvisada Até porque, parceiro, eu mato meu papel É escuridão, eu trago a luz perante esse mundo cruel Tá entendendo o novo que você morre aqui Eu vou provando, meu parceiro, que eu já faço meu frio Até porque, hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha no clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda Você é cruel, mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai, eu sou cruel, agora causador O E. Barreto, quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou que o cara que pega não sente uma dor? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto Girassol, planta carnívora Eu amo como inseto 3, 2, 1 Você ainda sou inseto, é papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inseto, eu não sou um Você tá entendendo? Que jorra, jaune Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu pé e tira o net na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a soda do meu atida Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço a improvisada Combina com a sua vida Hoje eu altero o clima A vida é montanha Ruta, tô embaixo Agora tô em cima Cuida de eu seguir improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini e Júlio Só que é novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Pra tentar O que eu faço Marconi Você não entende Que dá falha Eu vi o da Marconi isia Experiência Irmão metralha Você tá ligado Você é dos Irmão metralha Mas você não ganha Porque a minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que Que você perde Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho Em passinho Pra tentar Passa de mim Só que cê dá um passo maior que a perna, por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a Maria te perna, pra você entender meu parceiro, que na verdade é sem preocupação, você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão. Você é um passinho, passarão, o passarinho eu acabei de cortar, as asas porque eu vou te bater, o hugal você não vai passar, eu nunca dei um passo maior que minha perna, eu dei um passo maior do que a cena, por isso mesmo tô acima dela. Só que hoje tá abaixo de mim, por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim, só que parceiro, cê não entendeu, realmente esse que é um problema, você fode seu osso duro de ruê, só que eu mastigo, não tem problema. Quando você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir, porque vai vomitar, quando você mastigar, não vai conseguir engolir, cê tá tomando tiro do dois lado, sabe porquê? Porque eu não sou amigo, tava em cima, agora eu tô no seu pé, mas eu sou um cabo de filho. É isso rapaziada, fora exatamente 32 minutos, última batalha, Maria versus Prado, Batalha da Norte, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, todo dia vídeo novo aqui reagindo a várias batalhas junto aqui com vocês, vocês aqui no canal e no meu solo HD, todo dia vídeo novo aqui rapaziadinha, é isso, tamo junto, é nóis, falou, todo dia vídeo novo aqui, tudo legendado, hein?